Pessoal, falando aqui, Gustavo Delgado, eu sou coordenador de inovação e conectividade na FCA América Latina. Hoje a pauta é falar um pouco sobre como a FCA entende e pratica inovação aberta, aqui representando um grande time e outras áreas que também têm atuado nesse sentido. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente discutir um pouco sobre a temática da inovação. Bom, e aí a primeira pergunta, quando a gente fala sobre esse tema, a gente se questiona um pouco o entendimento do termo, inovação propriamente dita, entendendo que como é uma palavra muito utilizada, ela acaba se esvaziando também semanticamente. A gente tem uma preocupação grande de não entendê-la como uma tecnologia pela tecnologia. Senão, se a gente somar tecnologias presentes com o mindset atual, a gente vai acabar poluindo o céu, engarrafando o céu, tal como as cidades estão engarrafadas, e não é isso necessariamente o que a gente deseja. Então, nesse sentido, a FCA entende inovação como algo que se manifesta de outras formas. E no nosso contexto, ela é parte da resultante desse perfeito entendimento dos momentos de vida do nosso consumidor, e é um consumidor super complexo e variado. Então, entendê-lo melhor me permite ser também, nesse sentido, inovador. E apesar de ser uma indústria automotiva, portanto, muito tradicional, processual, a gente entende que também inovação pode vir de um outro mundo, do mundo criativo, não necessariamente ou exclusivamente de processos e de estruturas. Isso porque, no nosso tempo, é um tempo de um consumidor cada vez mais plural. E num contexto em que a população brasileira é cada vez mais urbana. E, nesse sentido, também conectada é algo muito característico da nossa população, do nosso consumidor. Então, pessoas estão conectadas, coisas estão conectadas, e tudo isso sendo processado dos mais diferentes dispositivos, independente do lugar e do tempo. Então, lidar com essa complexidade também é um super desafio. No contexto da FCA, o que a gente tenta fazer e estimula em termos de inovação é ir além das expectativas do nosso consumidor, é efetivamente gerar o efeito UOL. E, nesse contexto, a gente se pergunta como fazer, e há um território que, para a FCA, é chave nessa resposta, que é o da conectividade, entendendo conectividade aqui como a capacidade de operar em rede e, portanto, também trabalhar, enquanto grandes empresas, com ecossistemas de startups, outras marcas, enfim, diferentes atores que estão presentes no nosso ecossistema. A gente faz isso tanto internamente, pensando que a FCA é uma grande empresa mundial e também super representativa na América Latina. Então, uma planta como a que a gente tem em Betim, que rebe diariamente 12 mil pessoas, ali tem um universo, é uma cidade, e, nesse sentido, a gente traz para o nosso espaço interno espaços que refletem melhor o estilo de vida do nosso consumidor, novos formatos de trabalho e, com isso, conectando também com essa população interna para trazer algo de inteligência coletiva na organização, enfim, uma maior consistência e agilidade nos nossos desenvolvimentos, mas também estando presente fora das nossas plantas e escritórios e, externamente, se conectando com outros ecossistemas de empreendedorismo e startups e trazendo aquilo que um biólogo americano chama de... chamado Stuart Kaufman chama de possível adjacente. Então, nesse sentido, enquanto a FCA, se eu sou esse ponto azul representado no desenho, a partir do momento que eu me permito interagir com outros ecossistemas e atores e startups, eu passo a ampliar o meu campo de visão e, com isso, enxergar coisas que eu mesmo não dava mais conta de ver pelo viés do meu olhar e da minha perspectiva. Por que a gente tem feito isso? Como uma forma de ampliar a nossa consciência, é uma forma de se preparar melhor e lidar melhor com o mundo que é cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. É porque, no nosso contexto atual, as grandes oportunidades demandam também o que há de melhor e não necessariamente, enquanto FCA, nós dispomos de todas as competências e conhecimentos para lidar com esses desafios. Mas se eu souber operar em rede e, nesse sentido, inovação aberta é uma frente que, para a gente, interessa, eu consigo, com as pessoas certas, superar os desafios do tempo presente. É claro que, quando se fala do carro, aquilo que hoje a gente chama de carro, eventualmente vai receber um novo nome no futuro próximo, é tanto oportuno quanto desafiador. E, no que diz respeito ao FCA, a gente explora isso de formas diferentes. O que a gente tem tentado fortemente é pensar para além do carro, ressignificá-lo, enquanto uma plataforma aberta de desenvolvimento, em analogia com o que aconteceu com os fones que viraram smarts. E, a partir dessa transformação, novas pessoas, empresas, passaram a desenvolver em cima dessa plataforma e novas soluções surgiram. Então, na nossa visão, se esse carro pudesse ser efetivamente uma plataforma aberta, novos desenvolvimentos poderiam ser feitos e novas soluções poderiam ser trazidas para o nosso consumidor. E, para além dos produtos e serviços que a gente oferece, inovação aberta também é uma forma de entregar eficiência operacional, de fazer a FCA uma empresa mais sustentável e, nesse sentido, uma revisão constante e perene de processos e tecnologias em busca de uma melhor versão, uma versão que converse melhor com o estado da arte das soluções que a gente tem disponíveis e viabilizadas por meio de práticas de inovação aberta. Então, foi assim que surgiu uma ideia de intensificar um pouco as relações com marcas e com startups, em processos de cocriação e de desenvolvimento, para gerar esse efeito UAU no nosso consumidor. Isso justifica fazermos parte do programa Nexus, idealizado pelo Sebrae, que conecta grandes empresas aceleradoras e startups. Isso justifica a FCA ser hoje empresa madrinha do FIINGLAB, um programa de inovação aberto dedicado à indústria 4.0. Isso justifica parcerias com empresas inovadoras na logística, que é uma temática super sensível para a gente, como é o caso da Vux ou da Cargo X, e também parcerias com grandes marcas. A gente tem buscado marcas que são marcas queridas do nosso consumidor brasileiro, para junto com elas também pensar outras formas de mobilidade, mobilidade para o pagamento, mobilidade para a alimentação, enfim, muito mais. Hoje, a FCA é uma empresa muito mais aberta do que era no seu passado próximo e estará mais aberta também num futuro próximo. Então, fique à vontade para fazer contato direto com a gente. Eu, pessoalmente, sou um desses nomes que trabalham com inovação aberta, então é só escrever para gustavo.delgado.fcagrup.com para a gente conhecer um pouco mais as oportunidades que temos no tempo presente. Era essa a minha mensagem, agradeço, e a gente se vê por aí. Até mais!